Boa tarde, dois pedreiros ficaram feridos esta manhã depois de cair do segundo andar de um prédio em obras na zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, eles usavam equipamentos improvisados. Os dois homens caíram do último andar desse prédio em obras localizado na rua General Carneiro, no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã dessa segunda-feira. Os trabalhadores faziam o acabamento das paredes quando um dos andames improvisados de madeira teria se desprendido. Uma queda de aproximadamente 10 metros de altura. As vítimas foram atendidas pelo SAMU. No local ficaram as marcas do acidente. Os dois pedreiros caíram no quintal da residência de dona Merivalda, que relata os momentos de desespero. Aí eu vim correndo ver o que era, quando olhei, vi um rapaz agonizando no chão, gemendo e machucado, ferido. Outra vez eu entrei em desespero, comecei a gritar. Aí foi quando as pessoas vieram e viram o que aconteceu, chamamos o SAMU e ficamos esperando o SAMU há um bom tempo e vieram. Ela ainda conta o que viu sobre o estado das vítimas da queda. O braço dele, ele estava quebrado, virado para trás, isso aqui estava inchado, isso aqui estava quebrado. A clave com a dele, a moça, a enfermeira pegou aqui, ele gritava, sentia dor. Aqui também, em Guilherme, sentia dor. Quer dizer, a parte torácica toda dele estava machucada, de toda. Aqui estava sangrando muito, você estava saindo sangue, bateu a cabeça aqui, tudo sanguentado. O outro rapaz estava só com inchação aqui, bateu a cabeça, saindo sangue também, mas não estava tão machucado como esse outro rapaz. Caiu os dois, daí sim. No dia que eles caíram no chão, ficaram esperando o atendimento da ambulância. Procurado pela reportagem, o encarregado de obras evitou falar sobre o ocorrido. As vítimas também não tiveram os nomes informados. Ele está trabalhando, né? Agora eu não sei como foi o que aconteceu com ele. Segundo relatos de testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os trabalhadores estavam sem equipamentos de segurança. Eles foram encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a obra estaria irregular. Puxados pelo aumento de impostos, a gasolina e o diesel já estão mais caros em alguns postos aqui da capital. E a tendência é que em poucos dias, todos já passem a ser comercializados com preço, principalmente a gasolina, ultrapassando os R$ 3,50. A medida faz parte de um pacote do governo federal. Em alguns postos da capital, o preço dos combustíveis continua o mesmo. Mas em outros, o reajuste chega quase a 10%. Quem pagava R$ 3,28 no litro da gasolina, agora precisa desembolsar até R$ 0,30 a mais. É um absurdo. É um preço que nós estamos pagando pela má administração do governo. Este administrador de empresas aproveitou que este posto ainda não havia reajustado o preço da gasolina esta manhã e resolveu encher o tanque. Infelizmente, não adianta eu colocar hoje aqui, encher o tanque, pagar R$ 150 e a partir de amanhã ter que gastar R$ 200 para encher o tanque. Porque isso em economia de escala vai ser só essa vez essa economia. Mas eu uso o carro todo dia, ao longo de um ano. O reajuste no preço dos combustíveis, que começou a vigorar desde ontem em todo o Brasil, se deve ao aumento de dois impostos, o PIS e a CONFINS. Juntos, esses dois tributos passam a corresponder a R$ 0,22 para o litro da gasolina e R$ 0,15 para o diesel, que aqui na capital passou de um preço médio de R$ 12,67 para R$ 2,89. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Amazonas faz questão de explicar que este reajuste faz parte de um pacote anunciado no início de janeiro pela nova equipe econômica do governo federal para reequilibrar as contas públicas. Esse aumento aí é para o governo fazer um caixa dele, que ele está sem caixa e aí o meio mais rápido, o mais eficaz de fazer caixa nesse momento é tributar a gasolina, que é imediato. O aumento que a Petrobras anuncia desde o ano passado ainda não vem e eles dizem que vai mandar. A elevação do PIS e da CONFINS valerá por três meses, período necessário para a entrada em vigor de um outro imposto, a CID, que estava zerada há três anos. Com a medida, o governo espera arrecadar mais de R$ 12 bilhões ainda este ano e quem paga a conta é sempre o contribuinte. Porque aumenta tudo e o salário, né? Fica aí um período aí de praticamente um ano e lá vai um ano e meio para aumentar e a gasolina só aumentando. E não é só a gasolina não. Um pedreiro foi morto a tiros nesta manhã no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança. Teomário Souza Costa, de 40 anos, estava sentado em frente a essa residência no cruzamento da avenida Maués, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital, quando o suspeito teria se aproximado da vítima, que foi atingida por dois tiros na cabeça. De acordo com a polícia militar, o pedreiro estaria consumindo bebida alcoólica com mais duas pessoas. O autor provavelmente estacionou o carro lá embaixo, na rua J. Carlos e subiu andando e efetou provavelmente dois disparos, segundo eles nos relatam, e saiu correndo. Ainda, segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança, já que o pedreiro teria matado a facadas um traficante durante uma briga. Cerca de um ano atrás, ele teve um suposto relacionamento com o homicídio. Ele foi o autor de um suposto traficante da área, que ele deferiu algumas facadas e ele veio a óbito. O local foi isolado pela perícia criminal e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Tomaram posse neste domingo os 24 deputados estaduais eleitos e reeleitos na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Josué Neto foi reeleito presidente por mais dois anos. Dentro dos 24 eleitos, sete deputados são novatos. Dois já atuaram em legislaturas anteriores e estão retornando à Assembleia e 15 foram reeleitos para mais um mandato. O governador do Amazonas, José Melo, destacou que é preciso haver entendimento entre os parlamentares e o governo. Tenho absoluta certeza que os deputados, não só aqueles que foram reeleitos, mas os novos, saberão entender o momento difícil que vamos passar. E vamos repetir os últimos quatro anos, onde a Assembleia Legislativa e o nosso governo teve um relacionamento institucional, o mais sadio possível, permitindo que as leis, os projetos de leis encaminhados à casa voltassem ao Executivo aprimorados, com a experiência e o conhecimento dos deputados, o que foi a motivação maior que o Estado passou esses últimos quatro anos, tendo muitas conquistas. Portanto, eu tenho absoluta confiança de que vamos repetir isso aí e que vai ganhar o povo. Sobretudo neste momento em que o país como um todo vai viver momentos de grande dificuldade, precisamos, portanto, estar juntos para enfrentar. Entre os novos parlamentares está o deputado Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus. Já o deputado Berlamínio Lins é o mais antigo parlamentar, que cumpre o sétimo mandato consecutivo. Isto me remete para um compromisso de responsabilidade maior e de gratidão e de agradecimento ao povo amazonense por me conferir tantas vitórias sucessivas e consecutivas ao longo da minha vida pública. Representante da base aliada do governo, o deputado adjunto Afonso destacou que projetos de investimentos no setor primário do interior do Estado serão prioridade. É muito importante, repito, o governador José Melo tem essa visão de que é preciso desenvolver o setor primário. Nós temos aí a extração da borracha, tem uma extração, hoje já se fala aqui muito em Silvinita, desenvolver a Silvinita aqui nessa área aqui próxima do Rio Madeira. Temos aí também agricultura, propriamente dita, agricultura de várzea. Nós precisamos desenvolver as nossas várzeas na plantação de milho, de feijão. Isso tudo a gente pode desenvolver, desde que o governo tenha uma política voltada para o interior com essa ênfase. Já a oposição promete fiscalizar os investimentos do governo, principalmente os recursos destinados ao interior do Amazonas. A ideia é que a gente continue o trabalho de fiscalização do governo. O papel do parlamentar é fiscalizar o governo, o povo vota para que o parlamentar tenha essa função e cobrar as promessas, as promessas da campanha, as promessas do governador. Tem muitas promessas na área de investimento, o interior está abandonado, há muita promessa para essa área. E é essa a nossa postura, mais nessa linha de verificar o grau de gastos do governo. Quando todos achavam que a oposição ia crescer um pouco mais, a única deputada estadual mulher eleita, Alessandra Campelo, declarou que vai conduzir o seu mandato de forma independente. A deputada destacou ainda que deve assumir a comissão da mulher e do esporte e juventude. A mulher, o esporte e a juventude serão temas permanentes nas nossas proposituras e nas nossas falas, mas obviamente buscar uma alternativa de desenvolvimento para o interior do Estado é também uma das coisas que será marcante no nosso mandato. Nesse domingo também foi realizado no plenário Rui Araújo a eleição da nova mesa diretora da Casa. Com 19 votos a favor, Josué Neto foi reeleito para mais dois anos de mandato como presidente da Assembleia Legislativa. Já o deputado do PT, José Ricardo, recebeu apenas dois votos. Três parlamentares deixaram a sessão alegando não concordar com a composição da chapa formada pela base aliada do atual governo. O presidente reeleito da Casa considerou a atitude dos parlamentares normal dentro da democracia. Acredito que foi dentro da democracia algo extremamente normal. O protesto, a manifestação, desde que seja de forma respeitosa como foi, é extremamente compreensível. Então, avalio como normal, de forma tranquila, e que nós possamos, na próxima eleição da mesa diretora, com uma nova candidatura, contar aí com a presença dos 24 deputados podendo votar. E nove parlamentares do Amazonas também tomaram posse neste domingo no Congresso Nacional em Brasília. Na Câmara Federal foram empossados os novos deputados federais Arthur Bisnetto, pelo PSDB, Alfredo Nascimento, pelo PR, Marcos Rota, do PMDB, Issa Abraão, do PPS, e Conceição Sampaio, pelo PP. Além dos reeleitos Atila Lins, do PSD, Paul Dernei Avelino, pelo DEM, e Silas Câmara, pelo PSD. Já o ex-governador Omar Aziz, do PSD, estreia no Senado Federal, compondo a bancada do Amazonas, também representada pelas senadoras Vanessa Graziottin, do PCdoB, e Sandra Braga, do PMDB. O Tribunal Regional Eleitoral inaugurou nesta segunda-feira o primeiro posto avançado para o cadastro biométrico de eleitores aqui no Amazonas. A unidade de atendimento localizada na zona sul da capital deve facilitar o acesso dos eleitores em vários serviços, entre eles o cadastro biométrico. Mas antes, o atendimento vai precisar ser agendado pela internet. Dona Alda saiu satisfeita com o atendimento, onde ela conseguiu fazer o cadastramento biométrico. Agendei, e marcou para hoje, cheguei aqui, fui atendida, e foi bem rápido. Assim como ela, Emerson também esteve no primeiro posto avançado do Tribunal Regional Eleitoral, que começou a atender na manhã de hoje, no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, na zona sul de Manaus. Foi tudo rápido, sem muito problema, nem nada fora do previsto. No posto, onde inicialmente devem ser atendidas 300 pessoas por dia, também será possível tirar a primeira via do título de eleitor, fazer a transferência de domicílio eleitoral e emitir a segunda via do documento. Mas para reduzir as filas, agora o atendimento deve primeiro ser agendado pela internet no site www.tre-am.juiz.br. Clicar em agendamento, fazer o agendamento, imprimir o agendamento, se dirigir ao local de atendimento com pelo menos 10 a 15 minutos de antecedência, de segunda a sexta, de 7 às 12 da manhã, seja no Aleixo ou na Aparecida, nesse primeiro momento. A ideia é que realmente o eleitor tenha a comodidade de vir no dia e horário planejado. No Amazonas, os eleitores deverão passar pelo cadastramento até 2016. A meta da justiça eleitoral é recadastrar 1 milhão e 250 mil eleitores de Manaus. Na noite da última sexta-feira, foi realizado o mais tradicional concurso de beleza do Estado, Miss Amazonas 2015, que elegeu a nova representante do Estado no Miss Brasil. Uma grande festa acompanhada por centenas de pessoas da Sociedade Manauara no Centro de Convenções Vasco Vasques. Nos camarins, os últimos retoques, maquiagem, cabelo, elas até parecem calmas. Porém, é só anunciar que o concurso vai começar e aí surge aquele corre-corre. O mais tradicional concurso de beleza do Estado, o Miss Amazonas, foi realizado na noite de sexta-feira, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Há três anos, o evento tem o apoio da Band. É uns 60 anos do Miss Amazonas para nós, da Band. É um prazer imenso poder estar aqui com todos os convidados, fazendo essa festa lindíssima da beleza da mulher amazonense. As estrelas são elas, mas os convidados também são pra lá de especiais. A apresentação ficou por conta da Miss Amazonas 2012, Vivian Amorim, e do radialista Marcos Sabadim. Entre os jurados, a Miss Brasil de 1985, Márcia Gabiele. Quando a gente fala de concurso de beleza, não é só a linda mulher que vai aparecer, não é isso, mas é tudo que vem por trás disso, né? E representar uma nação, eu acho que isso é o mais importante. Também prestigiaram a maior festa da beleza amazonense, as eleitas em 1985, Grace Pascarelli, e em 2014, Ítala Najara, de visual novo e por boa causa. Eu era loira, natural, né? Virei morena, pra ir pro Miss Brasil. Agora eu cortei ele curtinho, e vou doar o meu cabelo pra uma jovem que tem câncer. Miss é doação, né? Acho que nós temos como cidadãs, de participar também um pouco da vida do outro, pra melhorar o mundo. Foram quase quatro meses de concurso, mais de 25 inscrições e 12 selecionadas. Uma vai para o Miss Brasil, que acontece em setembro deste ano. E a responsabilidade da vencedora nesta edição é ainda maior. Ela vai ser eleita quando o concurso completa o Jubileu de Diamantes, ou seja, 60 anos de Miss Amazonas. Na passarela, as candidatas mostraram simpatia e graciosidade, o desfile de biquíni e depois em traje de gala. Das 12, foram selecionadas apenas 5 candidatas. Até que chegou o grande momento. De mãos dadas, as duas finalistas. Frente a frente, o anúncio é dado. A Miss Amazonas 2015 é a Miss Carolina Toledo. Miss Manaus! Elas se cumprimentam, se abraçam. É momento de festejar. A coroa e a faixa são entregues a Carolina Toledo, representante de Manaus. E em meio ao clima de emoção, a segunda colocada, inconformada com o resultado, arrancou a coroa da eleita e jogou no chão. O choro de alegria se mistura ao da tristeza, do susto, mas logo é superado pelos aplausos para a beleza da Miss Amazonas 2015. Não tenho palavras para escrever tudo o que eu estou sentindo. É uma emoção muito grande, o frio na barriga muito gostoso. Mas uma honra imensa em poder representar o meu estado, Miss Brasil. Você pode ter certeza que eu vou honrar com toda a garra. O povo amazonense vai sentir, sim, muito orgulho de mim. E nesta segunda-feira, a Miss Amazonas 2015 realizou a primeira visita oficial à sede da Band Amazonas. Foi um dos primeiros compromissos de Carolina Toledo após ter sido eleita a mulher mais bonita do estado. Acompanhada do coordenador do concurso e da mãe, Carolina Toledo, falou sobre o orgulho de ter sido eleita a mulher mais bonita do estado e dos desafios do título conquistado na noite da última sexta-feira. Tive muitas aulas de passarela. Eu madruguei, ensaiando passarela. Comecei a fazer teatro por causa da minha oratória, para melhorar a minha oratória. A questão de também conciliar, de ter que conciliar a minha faculdade, o meu curso de inglês. Uma Miss tem que ter muito mais do que beleza. Ela tem que ter uma participação ativa na sociedade. Este é o segundo título da Manauara, que em 2011, aos 17 anos, conquistou o primeiro lugar no Miss Teenager, representando o Amazonas, realizado em Londrina, no Paraná. No mesmo ano, ela também disputou na Guatemala o Miss Universo na mesma categoria, onde ficou entre as dez finalistas. Depois disso, Carolina não deixou mais as passarelas. Eu fui e, com muita preparação, consegui ganhar em Londrina o Miss Brasil Teenager. E foi uma alegria muito grande para todos, para o Amazonas. Ela sabe que vai ter de se desdobrar. Os compromissos como representante do maior concurso de beleza do estado já começaram. A Gina está bem corrida e, graças a Deus, eu vou fazer tudo com muito gosto. O coordenador do Miss Amazonas destacou as regras do concurso e enfatizou a credibilidade do evento, que este ano completa 60 anos. Todo concurso tem regras, né? Regras a partir do comportamento. O respeito, sobretudo, é uma das coisas que se cobra muito, não somente de uma Miss, mas eu acho que de todo ser humano. As meninas todas, elas passam por um processo de palestras, onde nós explicamos que, no decorrer do concurso, todas são muito queridas, todas são muito bonitas, mas apenas uma vai se sair vencedora. Ele ainda adiantou que o Miss Amazonas 2016 virá com novidades, a começar pelo processo seletivo das Misses. Durante todo o ano de 2015, eu e Carolina Toledo vamos estar fazendo seletivas nos bairros da cidade. O que nós queremos é justamente descobrir novos rostos. Antes de deixarem a emissora, os dois deixaram um recado para toda a sociedade amazonense. A solidariedade, o amor ao próximo, o respeito e, sobretudo, a vontade de vencer, são coisas que eu tenho certeza que estão dentro de você e nós vamos levar tudo isso para o Miss Brasil. O sentimento é gratidão, essa é a palavra. Gratidão por tudo, por todos, principalmente pelos meus familiares. E, claro, que eu não poderia deixar de agradecer ao público, às redes sociais, a todo mundo que eu não conheço, que está vindo me prestigiar. Eu vou honrar o meu Estado. Eu tenho muito, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser amazonense, de ser manauara, e é por isso que eu estou aqui. Parabéns, sucesso para Carolina Toledo e boa sorte para a Miss Amazonas 2015 no Miss Brasil. Com o fim do recesso escolar, a Polícia Militar do Amazonas iniciou nesta semana a Operação Volta às Aulas, com o objetivo de priorizar o policiamento comunitário escolar. Esta manhã também foi divulgado o balanço da Operação Presença, realizada neste fim de semana, quando foram abordadas aproximadamente 4 mil pessoas na capital. Cerca de 500 policiais militares devem participar da Operação Volta às Aulas neste mês de fevereiro, de acordo com o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Anunciada na manhã de hoje, a operação tem como prioridade o reforço do policiamento comunitário escolar. Para que ocorra, de fato, a prevenção de qualquer prática ilícita no ambiente escolar ou nas suas proximidades. A Operação Volta às Aulas também terá como principal objetivo combater o tráfico de drogas no entorno das escolas. De acordo com a polícia, os traficantes buscam novos usuários, principalmente nos colégios públicos. A Zona Leste se destaca entre as regiões onde há um maior número de ocorrências envolvendo menores de idade ou adolescentes. Mas também isso já está sendo objeto da parte de inteligência para que a gente consiga reprimir essa prática. Na ocasião, o subcomandante-geral da PM também divulgou dados da Operação Presença, realizada neste fim de semana, quando, segundo ele, foram fechados dez bares na capital com a presença de menores. A presença de menores é sempre uma constante nas casas noturnas e tem sido objeto de algumas ações para o fechamento ou notificação do proprietário do estabelecimento. Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br barra amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Brasil Urgente. Até lá.